Música Hoje estamos aqui reinaugurando a Pizzaria Toscana no Food Park Texas Um ambiente agradável, familiar, bem ventilado Temos brinquedo para as crianças com monitor, né? Um ambiente bem familiar, trabalhamos com massa fina, crocante, bem recheada Pizzaria, gente, de qualidade, estamos aguardando vocês aqui Achei um ambiente muito agradável A pizza de alta qualidade, comi bastante e adorei a pizza de atum Recomendo muito para você trazer a sua família, suas crianças para esse espaço maravilhoso Música Atualmente moro na Europa, vim aqui de passeio E meu colega de infância, que é o Roni Von, que é da Pizzaria Toscana A melhor pizza que já comi até hoje Quem for vir, pode vir, que não vai se arrepender A melhor, a melhor, a melhor Venha, venha, só venha Música 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 Música